Na vida há momentos difíceis Parece que não vamos conseguir A paz na alma já se foi a tempo O mundo desabou sobre você O dia de amanhã não sai da mente Pensando no que pode acontecer Mas lembre da promessa do bom mestre Descanse que eu cuido de você As flores não tecem nem fiam Mas Deus as veste bem As aves não plantam nem colhem Mas Deus elas sustém Você tem o valor mais alto Foi preço de sangue na cruz Confie no Senhor amado Descanse nos pés de Jesus Vitória para aquele que espera Com fé e esperança em Deus Os olhos de Deus estão vendo Atentos para o seu viver Não fique com a alma ansiosa Confie no Deus de poder Confie no Deus de poder A tempestade Ele acalma Só Ele o futuro prevê As flores não tecem nem friam Mas Deus as veste bem As aves não plantam nem colhem Mas Deus elas sustém Você tem o valor mais alto Você tem o valor mais alto Foi preço de sangue na cruz Confie no Senhor amado Descanse nos pés de Jesus As flores não tecem As flores não tecem nem friam Mas Deus as veste bem As aves não plantam nem colhem Mas Deus elas sustém Você tem o valor mais alto Foi preço de sangue na cruz Confie no Senhor amado Descanse nos pés de Jesus Confie no Senhor amado Descanse nos pés de Jesus